Na noite de sábado, chuvosa, dia 27, o Bento Gonçalves Futsal entrou em quadra pela Liga Gaúcha e enfrentou o Sassi, em partida válida pela quarta rodada, e foi derrotada pelo placar de 5x4. O BGF contou com o retorno de Kevin, assim dando maiores trocas para o técnico Wanner Flores, mas mesmo assim não conseguiu sair vencedor. Na primeira etapa, os dons da casa marcaram muito, as chances maiores foram dos visitantes, mas o gol só saiu no final. Guilherme abriu o marcador quando restavam 2 minutos. Porém, logo na saída de bola, Kappa empatou, ficando assim em 1x1 os 20 minutos iniciais. Na segunda etapa, o BGF voltou com tudo, e logo no primeiro lance, Kappa colocou novamente os mandantes na frente. Não demorou muito para o Sassi empatar, desta vez com o Bié, mas mais uma vez nessa num belo gol, Kappa fez o 3x2. Porém, depois disso, o Sassi fez o 5x3 com mais dois gols de Bié e um de Natan. E ainda deu tempo para a Vini descontar e fechar o jogo em 5x4. Além desse jogo, a Ziff venceu por 8x0 Flores da Cunha, e a equipe do Guarani venceu por 4x2 o América. Os jogos de Sobradinho contra a Laf e a CBF contra a Belk foram adiados. Com o resultado negativo, o BGF cai para a nona colocação e segue com 4 pontos. Agora o BGF segue treinando e volta às quadras novamente no próximo sábado, dia 3, dentro do ginásio municipal, quando enfrenta a equipe do Guarani, mais um adversário direto na classificação. Tchau, tchau.